Questão de número 19. Nas eleições para representante de classe de uma turma com 50 estudantes, o candidato que obteve o segundo lugar recebeu 4% a menos dos votos que o candidato vencedor recebeu. Sabendo que o atual representante de classe recebeu 27 votos, a fração que representa o número total de votos que esse candidato obteve foi de... Pessoal, o vencedor tirou 27 votos, eram 50 estudantes. 50 estudantes menos 27 votos fica sendo 23 para o outro que ficou em segundo lugar, tá? Aí eles querem uma fração. A fração é... Ele tirou 23 votos de 50, não é? 23 votos de 50, beleza. Não tem nenhuma resposta, mas eu posso fazer um equivalente. Se eu fazer isso aqui vezes 2 e isso aqui vezes 2, eu vou obter uma fração equivalente. 23 vezes 2 dá 46 e 50 vezes 2 dá 100. Então, a fração 23 sobre 50 é equivalente a 46 sobre 100, que é a mesma coisa. Então, a alternativa correta é a questão de número 20. Complete as lacunas das sequências numéricas seguidas. Letra A. 0, 3, 6, 9, 12. Tá indo de 3 em 3. Então, que números eu coloco aqui? Muito fácil. É... Depois do 12, vem o 15. Porque 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. Está completada a letra A. A letra B. 0, 6. Aí, 18, 24. Tá indo de 6 em 6, né? 0, 6, 12. 18, 24. Aqui vem 30, né? 1, 6, 36, 216. Quer dizer, são números multiplicados vezes 6, né? Que é 1 vezes 6, 6, 6 vezes 6, 36, 36 vezes 6, 216, 216 vezes 6. Vai dar 1.296, certo? A letra D. 0, 1, 2, 3. Aqui a gente pode descobrir, ó. 8, 13, 21, 34. Note que pra obter 21, fez 8 mais 13, que dá 21. Pra obter o 34, 13 mais 21, 34. Ou seja, são os dois termos anteriores somados pra dar o próximo. Tipo aqui, eu somo 89 mais 144 e coloco aqui, tá? Então, isso aqui, vocês observam que é a sequência de Fibonacci, tá? E a sequência de Fibonacci, ela inicia assim, ó. Você começa com 0, 1, repete 1, certo? Aí, faz assim, ó. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5, certo? Agora, é 21 mais 34, 55, certo? Agora, vamos aqui, ó. 89 mais 144, 233, certo? Agora, 233 mais 377 dá 610. 377 mais 610 dá 987. E assim terminou a nossa sequência, né? Essa letra é 2.480. Vocês viram que de 2.000 abaixou pra 400, abaixou pra 80. Tá dividindo, né? Dividindo por quem aqui, gente, será? Qual o número que multiplica por 400 que dá 2.000? É o... Vamos ver. 5, tia Bel. Então, é um número, né? Igual 2.000 dividido por 400 é 5, certo? Então, 2.000 dividido por 5, 400. 400 dividido por 5, 80. 80 dividido por 5 vai dar 16. Ah, tia Bel, e esse primeiro número? É... Um número que é dividido por 5, que dá 2.000. Só pode ser quem? 10.000. Prontinho a de número 20, gente. Tchau, tchau.